Música Retorno e me abrigo em Buda Retorno e me abrigo no Dharma Retorno e me abrigo na Sanga Buda, Dharma e Sanga As três joias, os três tesouros Aqui estamos iniciando mais um Momento Zen na Rádio Mundial, a Rádio da Nova Era Eu fico muito contente que você esteja aí me ouvindo E quero lembrar que hoje é dia 2 de outubro Dia 2 de outubro é o dia do nascimento de Mahatma Gandhi 1, 2, 4, 8 Mahatma Gandhi é o fundador do que a gente chama de uma cultura de paz e de não violência Ele é um homem do século XIX Ele teve grandes dificuldades na sua vida Ele se formou advogado na Inglaterra Ele é indiano, a Índia era uma colônia da Inglaterra E ele vai conseguir a libertação da Índia a sair de ser colônia ser um país independente, a independência através de diálogos não violentos A primeira vez que ele foi se encontrar com as lideranças inglesas, foi um grupo de pessoas e essas pessoas que foram com ele começaram a discutir com os ingleses reclamar, cheio de rancores vocês não fizeram isso, vocês não trataram direito e não deu certo E Mahatma Gandhi saiu de lá ele ficou muito aborrecido com os seus companheiros e disse pra eles eu vou marcar uma próxima reunião com os ingleses e só irá comigo quem for capaz de amar os ingleses A pergunta que eu faço a você que está me ouvindo você é capaz de amar as pessoas que podem não tratar você tão bem quanto você gostaria de ser tratado? Você é realmente capaz de compreender pessoas que não estão sendo adequadas ao seu pensamento e a maneira que você gostaria que elas fossem? Isto é a cultura de paz Isto é a cultura de não violência, sabe? Não é fácil E hoje o Shopping Genópolis me convidou pra fazer uma palestra sobre como nós abraçamos um novo comportamento uma nova maneira de ser no mundo uma maneira de ser que não seja violenta que não seja agressiva e às vezes, sabe? Até a gente falando baixinho e bonitinho a gente pode estar sendo muito agressivo e violento ao outro se eu não percebo a necessidade verdadeira de quem está à minha volta Então quando a gente fala de lembrar-se de Mahatma Gandhi e que hoje é o dia que a ONU as Nações Unidas instituíram como o dia da não violência que é o princípio de uma cultura de paz ele é baseado nesse personagem um homem que tão gentil que vivia com quase nada ele tinha um óculos um par de óculos uma colher ele tinha pouquíssimas coisas de objetos pessoais quando morreu ele foi assassinado e na medida que ele levou o tiro do seu assassino ele apenas invocou o nome de Deus ele não ficou reclamando ele só pediu Deus que é a maneira indiana da tradição da que ele seguia o importante dele é isso criar uma cultura de paz quando as pessoas que trabalhavam nas salinas na Índia estavam sendo maltratados tinham pouco dinheiro eram bem pagos ele falou assim vamos fazer uma manifestação pública nós vamos sair em passeata uma passeata sem ofender ninguém sem gritar eles saíram todos vestidos de branco porque eles falavam não estão nos vendo nós precisamos de visibilidade que as pessoas percebam que nós precisamos ser melhor tratados ele falava outra coisa importante sabe? empoderamento temos que empoderar as pessoas para elas saberem que tem direito direito à vida direito à justiça direito à saúde pública direito à educação porque muitas pessoas achavam que não tinham direitos nenhum então empoderar as pessoas agora nós reivindicarmos nossos direitos quer seja como esposa filha mãe quer seja como no seu local de trabalho na sua função reivindicar o direito não significa atacar o outro ser violento com o outro falar palavras grosseiras e destratar os outros ao contrário você tem que ser o exemplo que você quer e essa é a frase dele que eu repito sempre nós devemos ser a transformação que queremos no mundo então a minha homenagem hoje no dia 2 de outubro esse grande líder de uma cultura de paz e de não violência ativa chamado Mahatma Gandhi foi um personagem muito importante na nossa história e um dos poucos que a nossa história conta como alguém que através do diálogo e da diplomacia e muitas vezes ele fazia greves de fome e tudo né mas pra conseguir sem violência sem lamentamento de sangue sem pessoas quebrando portas sem que coisas tão estranhas que as vezes acontecem e ele conseguia apenas dialogando e solicitando de maneira muito adequada então pra mim é um exemplo ele não era budista então não são só budistas que são pessoas boas há muitos budistas que também estão num caminho ainda muito inicial e fazem muita bobagem então não significa que uma pessoa budista é melhor que a outra não tem nada a ver com isso pessoas que acordam que despertam que são gentis que são amorosas acabam provocando mudanças pra muitas pessoas sem violência eu acho que isso é um princípio importante na nossa rádio da nova era diga Nilo tem pessoas aí? sim temos vários boa noites gachoso e me chamou a atenção aqui um namastê namastê eu acho que o namastê é uma saudação bem pessoal não é? tipo tete a tete tem que estar frente a frente nem sempre nem sempre namastê significa que o sagrado em mim reconhece e cumprimento o sagrado em você eu vou contar essa história porque eu gosto muito a minha superiora até por telefone então? sim, pode ser ah, pode a minha professora por exemplo quando ela foi pra ajudar as irmãs de caridade de Madre Teresa de Calcutá lavando os doentes e tudo e uma hora ela estava muito cansada disseram sai um pouquinho e ela saiu por uma porta que era a porta onde as irmãs faziam doações aos pobres e já tinha acabado as doações e tinha ficado uma multidão esperando alguma coisa e quando ela sai essa multidão toda grita ela não sabe o que eles estão falando com as mãozinhas estendidas pedindo que ela desse alguma coisa e ela não tinha nada pra dar ela se lembrou dessa única palavra que sabia ela colocou as mãos palma com palma e disse namastê todos colocaram as mãos palma com palma e responderam com a cabecinha baixa pra ela namastê esse cuidado de reconhecer mesmo essas pessoas tão pobres tão simples que são sagradas são sagradas quero lembrar você que está me ouvindo que nós estamos aqui na rádio mundial a rádio da nova era nos telefones 3171-0221 e também no facebook ao vivo então Roshi acho que a senhora podia complementar fazendo uma comparação entre gachô e namastê gachô a palavra em japonês significa literalmente isso palma soletrando g-a-s-a-s-h-o gachô significa colocar as mãos juntas de mãos juntas eu chamo palma com palma né quando você coloca as mãos palma com palma é a maneira que você cumprimenta pra falar namastê a palavra que você fala é namastê mas o gachô é a mão palma com palma ah é o gesto é o gesto eu tive um grande professor no meu mosteiro chamava Manu Kamporoshi ele vinha todas as quartas-feiras ele dizia pra nós monjas novistas se você é capaz de fazer um gachô verdadeiro colocar as mãos palma com palma com a intenção de não há divisão entre o direito e o esquerdo você não está escondendo nada as duas mãos estão aqui na frente da pessoa que está te vendo é um gesto de paz é um gesto de amorosidade de respeito não é ele dizia assim não é o gesto daquilo que aparece nos jornais né que as pessoas fazendo coisas erradas batendo roubando é o gesto da presença absoluta e nessa presença absoluta de você estar inteiro para alguém isso é outra coisa importante qual é o maior presente que você pode dar a alguém a sua presença estar inteiro para não é bom quando você está falando e uma pessoa está te ouvindo e prestando atenção não é horrível você estar falando com alguém e a pessoa pega o celular e passa a mensagem pra outra pessoa é medonho é um desrespeito e você estar com alguém eu falo pra pessoas que trabalham que tem filhos pequenos às vezes você não tem muito tempo assim de muitas horas pra ficar com a sua criança mas a hora que você fica que seja inteirinha dela esteja inteiro inteira pra este ser humano quer seja sua esposa sua mãe sua irmã seu parente seu marido poder estar inteiro pra esse ser humano com toda atenção é um presente maior que a gente pode dar pra qualquer ser o Juliano ele pergunta como perceber o sagrado nos outros em situações de conflito eu não entendi muito bem a frase seguinte mas eu vou lê-la integralmente pois podemos esquecer em situações em que a agressividade nos atinge até o sagrado em nós veja que interessante né aí tem algumas coisas muito interessantes pra gente pensar como é que alguém vai atingir aquilo que você é na sua essência e se o outro quer ofender não é ofendido porque você sabe quem você é e você sabe que é a sua essência e que a essência da vida é um estado de pureza e que não ninguém pode macular agora se você se deixa macular é você que está deixando então como não se deixar macular pela mácula pela lama que alguém está tirando em você você está andando na rua uma pessoa vem joga um monte de lama em você em vez de você achar ruim você pensa puxa isso é terra isto aqui já teve inúmeras formas de vida já foram o que esta lama é agora ela é a origem das nossas travessas e tigelas ela é sagrada porque é a vida da terra e eu sou terra vim da terra e para a terra voltarei então isso não me ofende e se eu chegar a algum lugar com a minha roupa manchada eu vou poder explicar alguma pessoa que estava distraída ou com alguma má intenção jogou em mim um punhado de terra um punhado de lama mas eu não me torno lama aquilo que eu sou não vira lama percebe? você tem que aprender a separar um pouquinho por isso que eu falo a respiração consciente é uma é uma técnica é uma joia uma chave de ouro na hora que a pessoa vem a pessoa está nervosa ela está com raiva e ela vai jogar em você essa energia prejudicial e nós somos sensíveis nós recebemos isso e se a gente não estiver bem centrado a gente entra nesse nível de energia e começa a ficar com raiva bravo e responde então parece que aquilo está entrando em nós proteja-se não permita que isso entre em você reconheça isso não é meu essa pessoa não está bem e como é que eu posso ter um filtro de transformação de energias prejudiciais no mundo eu recebo mas eu não mando de volta lembra da história de Buda quando Buda se sentou que ele ia fazer meditação por sete dias e sete noites e que uma das grandes tentações que vieram pra ele é da pessoa falar coisas negativas e prejudiciais invejas raivas ofensas era como se ele tivesse uma uma auréola que o protegesse uma cúpula a gente fala isso é determinação não deixe que o obstáculo que a ofensa impeça você de ver este ser verdadeiro que está atrás dessa ofensa por que ele está ofendendo por que ela está ofendendo ela não está bem uma pessoa que está feliz uma pessoa que está alegre uma pessoa que tem autoconhecimento não ofende ninguém então como que você pode ajudar esse ser humano não é entrar na mesma sintonia mas como que você pode trazer esse ser humano pra outra sintonia não é fácil não estou dizendo que é fácil é treinamento e às vezes esses seres aparecem porque são seres iluminados disfarçados a nos mostrar o caminho como que eu devo proceder olha que provocação está chegando até mim será que eu caio nessa provocação ou será que eu sou capaz de manter o nível elevado de amorosidade de respeito por este ser que não está sabendo ser melhor do que isso Roche temos o Daniel em Atibaia a Vanessa em Cotia todos ligados aqui super legal a Márcia o assunto é meditação Zazen a Márcia quer saber se as dores que sentimos durante o Zazen se são comuns como administrar isso durante a meditação bom depende do dia e da hora e das nossas tensões musculares e emocionais que estão conectadas então se você começa a ter muito desconforto físico muito 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 então você tem que dar uma olhada se você precisa fazer mais alongamento se você precisa relaxar e a gente respira a dor a dor não é um obstáculo de novo eu digo não dê atenção ao obstáculo mas olhe para a sua meta eu quero entrar em meditação profunda eu quero acessar níveis de consciência mais profundos se eu disser que a dor está me impedindo de fazer isso eu dei muito poder à dor então como é que você tira o poder da dor você reconhece que ela existe e você respira porque geralmente as dores que nós podemos sentir ou musculares ou articulares durante o processo da meditação é porque o nosso corpo não está bem preparado ainda e porque a tensão imagine que no momento de dor você relaxe em vez de contrair e você oxigene a área do corpo que está incomodando então em vez de brigar com a dor e não querer a dor nós temos que nos tornar a dor e é como se no seu cérebro tudo que você pudesse dar era um grito de dor assim e aí onde é que foi a dor você se levanta você caminha e a dor desapareceu então não dê tanta ênfase para a dor mas use-a como uma parceira sua porque quando não temos dor a mente se distrai demais ela fica voando de um lado para o outro de um pensamento do que eu vou fazer do que eu já fiz mas quando você tem dor ela nos dá foco então use o desconforto físico para que você tenha foco que é ser mindfulness a plena atenção para poder acessar samadhi níveis mais profundos de consciência é esse é o problema da Vanessa essa mesma que escreveu de Cotia porque ela diz que tem problemas para dormir e que busca a meditação para dormir e ela escreve coloco algo para ouvir um mantra para ajudar porém às vezes não consigo concluir porque durmo isso tem algum problema dormir no meio do humano que bom que bom se o que você queria era relaxar se você queria dormir na hora que você pediu para dormir você dormiu não é? então é importante saber que esse mantra não sei qual é o que você usa que ele funciona para te dar sono que bom se é isso que você quer tem algumas pessoas que dizem o contrário que elas querem dormir vão meditar e ficam tão estimuladas com os processos mentais que não dormem então a gente recomenda que faça uma respiração profunda mais abdominal se você tem dificuldade para dormir deite-se relaxe sinta o relaxamento lá dos pés a perna a coxa o quadril a barriga as costas o braço o antebraço as mãos o pescoço a cabeça os olhos bate as pálpebras relaxa o maxilar relaxa a língua e você vai respirando profundamente e vai percebendo que a gente pode às vezes até induzir o próprio sono se nós copiarmos o sono de alguém que está dormindo próximo de nós e mudando de assunto a questão é mágoa pessoal eu acho que é Rabi R-A-B-Y espero estar pronunciando certamente gostaria de saber como poderíamos perdoar uma pessoa que nos magoou muito primeiro perdoar significa que eu estou num nível superior né eu juiz e vou analisar este caso ou vou dar o perdão ou vou dar a culpa então quando você se coloca no mesmo nível desta pessoa de compreender de novo é empatia porque que esta pessoa me agrediu me magoou o que foi que ela fez que magoou tanto onde foi que eu não percebi e o que eu esperei deste ser humano que ele não tinha para me dar percebe não é perdoar assim apenas perdoar é compreender sou capaz de compreender o que levou este ser a se manifestar dessa forma será que eu me manifestei ou me manifesto ou me manifestarei algum dia para alguém desta maneira preciso ter atenção para que eu não faça isso para que eu seja capaz de não magoar ninguém e não preciso ficar remoendo o que já aconteceu esses dias uma jovem veio falar que o marido havia traído tiveram grandes dificuldades mas afinal reativaram o seu relacionamento casamento de 24 anos e que estavam muito bem mas que de tempos em tempos ela ficava com uma raiva dele e falava de novo quando ele havia traído não pode já passou aquilo já foi se você fica vivendo lá no passado remoendo uma mágoa que aconteceu num dia num momento numa situação isso é um sufoco para você como é que você compreende que isso já passou estamos num outro momento não fique remoendo coisas desnecessárias mágoas passadas neste momento esta pessoa está te magoando você está magoando alguém se não está aquilo que foi que não se repita e para isso fique esperta esperto que a gente fala no budismo mais do que espertezinha é despertar perceber o que está acontecendo compreender em profundidade e trabalhamos através da compaixão e da sabedoria sabedoria é compreender com clareza o que é e compaixão é sentir ternura mesmo por aqueles que nos magoam treino Roxi a Giza está escrevendo de Magé no Rio de Janeiro mas Giza eu já vou adiantar que a gente está quase no fimzinho do programa a sua pergunta é muito pertinente só vai levar um pouco mais de tempo precisa de um pouco mais de minutos para ser respondida agora claro que não podia deixar essa preocupação aparecer hoje não ia deixar de aparecer a Isolda gostaria que você falasse sobre essas tragédias coletivas ela escreveu Los Angeles mas na verdade é Las Vegas é onde aconteceu hoje e ela gostaria de saber qual é essa visão sobre essas tragédias coletivas as tragédias quer seja só uma coisinha a Tati também se der tempo ela pede um coan a Tati coan a gente tem que fazer tete a tete coan é uma coisa que realmente a gente tem que trabalhar na individualidade é uma coisa que você teria que vir toda semana falar comigo se você se compromete que toda semana você vai entrar nesse programa e nós vamos trabalhar juntas esse coan pode ser mas é que geralmente coan é uma coisa individual não é do coletivo então vamos pensar nisso vou pensar no seu caso sobre as questões que desse karma coletivo vamos dizer dessa pessoa desvairada que saiu por aí atirando nós estamos vivendo ainda uma sociedade de violência e o que nós podemos fazer a respeito é transformar uma sociedade de violência em não violência ativa aqueles que morreram é porque eles deveriam morrer senão não teriam morrido porque estavam ali porque as causas e condições da sua existência fizeram que nesse momento estivessem sob a mira deste ser humano que estava enlouquecido o que nós temos que fazer é que não tenham mais armas nós temos que nos desarmar nós temos que criar condições de haver mais amorosidade de abraçar as pessoas dizem quando nós abraçamos verdadeiramente com ternura quer dizer acolher há uma mudança fisiológica no nosso cérebro são endorfinas serotoninas oxotonina que surge e que nos dá ternura e respeito este ser que saiu atirando quanto sofrimento deve ter em si para fazer uma ação como essa quanta insatisfação e quanto perturbação mental o pai dele teve problemas sérios com a CIA me parece pois então são pessoas que não estão estabilizadas que estão desequilibradas e nós precisamos encontrar o nosso equilíbrio então se isto aconteceu eu lamento muito há guerras há terremotos o que fazemos a partir disto para mim isso é o mais importante como evitar que isso se repita como consolar os parentes daqueles que morreram como cuidar daqueles que estão feridos é mais importante agora e evitar que isso se repita isso se evita se nós seguirmos os conselhos de Mahatma Gandhi se nós somos capazes de ser a transformação que queremos no mundo e é difícil e é treino 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 que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado e aí